Me achaste chorando Me achaste chorando pelas montanhas E suplicando pelo Teu nome Indure aflições, minha alma aclamava Em desespero, sim, esperava Sem soluções me encontro perdido Naquelas montanhas sem um destino Quando, enfim, me veio uma luz Iluminou o meu caminho Tu sabes quanto Te necessito E Tu, dá-me Tua vida e ensinamentos Pois quero elevar-me Como as águias E este caminho poder seguir Eu sou Jesus O Teu caminho E neste caminho Vou Te guiar Te iluminar Te conduzir Até a glória Você chegar Te levarei Comigo Comigo Meu Filho E não Te abandonarei Comigo Comigo Tu vais Subir Para a glória E ao paraíso E ao paraíso Chegar Muito obrigado Meu Deus Eu Te amo 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 Por Tuas tão gloriosas promessas Quero servir E ao paraíso A Ti A Ti Meu Senhor Amo Amo Cor county A Ti Amo Amo Quero servir a Ti, meu Senhor E no paraíso contigo estás E no paraíso contigo estás E no paraíso contigo estás E no paraíso contigo estás